Eu não volto! Eu não acredito que você fez isso comigo, Dandara! Eu não volto você! Dandara, o que você tá gritando? O que foi, amor? O que aconteceu? Amor, eu chamei ela para o mercado e ela me bateu! Que isso, Dandara? Eu não quero ir! Amor, deixa. Eu vou chamar o Jean. Jean! Oi, pai! Jean, desce aí. Vamos no mercado comigo. O que é isso, Dandara? Tá acontecendo alguma coisa. Essa menina tá muito estranha. Ela vai ficar de castigo. Então, é, princesinha. Come essa bolacha. Tá com bastante docinho. Não encorta em mim! Você tá louca, menina? Você tá de castigo agora! Vamos! Chefe, será que vai poder de conversar? Jean, dá uma licença, por favor. Não é que fala, gente. Tô comendo. Jean, dá uma licença, por favor! Fala, Jéssica.